A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atira, ligou a temperatura Eu estou tendo a cobertura e proteção E toque-se da bandeira Porra, porra, não falei porra Eu estou por frente aqui Pega ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho forma de lutar contra um exército Apenas Não! Estou me atingindo AAAAAA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? O que? Não me mata! Não me mata! Caralho! Caralho! Vem de mim! Atirando! Você não passa de um cadáver pra mim! Isso não vai me parar! Isso não vai me parar! Becker e Bachmeier tinham tomado seu pedaço de carne e vendido no mercado black. Agora eu estava chegando para mim. Tipo, v – contém! Fica bem! 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 Vamos acabar com essa mesa agora! Vamos indo! Beleza rapaziada, bom trabalho! Só estou esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor! Ele não parece estar morto! Filho da puta! Pelo amor de Deus! Seu merda! Seu merda! Não! Cadê a cobertura? Se abaixa seu pedaço de merda! Vai! 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 Vamos! 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 Estou dizendo... Vamos! Estou fazendo uma posição! Merda! Ele deveria ter acertado em seu pé! Não! Você não tem chance nenhuma! Vamos! Oz후... Você Américas, amam rodeo em coisas que não entusam? Eu entus этого, Kathora! Como só que é um homem pra ficar aqui? Bom grau, casei. Destruir logo você Фワ Lehling. Não me inlinei minha promoção. Estou ligando meu caselo! E aí, cara, você tá legal? Ah! 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 You will even see what I joke you on! Ah! Thank you for all the fine work! I hoped I'd be the one to kill you! Você deveria saber o que vai embora! Isso foi o passkey para o pecado de Becker. Eu estava perto do fim de tudo isso, e eu consegui sentir isso. Becker! Algo engraçado sobre morrer? Eu me senti como a Avenging Angel. Eu parei como um fat, bald dude com um mau tempero. Você desgustante... piece of shit! Eu conheço tudo! Tudo tudo, meu amigo. Eu vou de ele, Max. Ele é um bom cara. Ele é um bom cara.